Falávamos da pesquisa do Ibope para a presidência da república e temos também aqui uma sondagem que foi feita no mesmo período para o governo de São Paulo. E a pesquisa do Ibope colocou Paulo Skaff do MDB com 22%, João Doria do PSDB com 21%, Márcio França do PSB com 8% e Luiz Marinho do PT com 5%. Aparentemente, se nada de espetacular acontecer até a eleição, são esses dois, Zezé e Rose, que vão para o segundo turno, Paulo Skaff e João Doria. Sabe por quê? Porque eu, vendo as propagandas eleitorais, eu pensei assim comigo, gente, mas o Márcio França está prestando um favor para o Skaff? Não está? Ele está batendo, mas batendo batido mesmo no Doria. Com a história dele ter abandonado a prefeitura de São Paulo, aí fica colocando a fala dele, que ele falou que ele não desistiria, uma série de coisas assim. Então, para mim, não é surpresa o Doria ter, o Skaff ter avançado tanto. Porque é engraçado, né? O Márcio França não avançou tanto, ele está com 8 pontos. Luiz Marinho não decola também, né? É outro. É PT, né? São Paulo, PT, meio intolerável. Mas aí você vê que a campanha do Márcio França está impactando positivamente para o Paulo Skaff. Mas você sabe que eu acho que talvez, eu concordo com você, mas eu acho que tem um elemento a mais, que é um pouco do cansaço do eleitor de São Paulo em relação ao PSDB, Zezé. Ótimo. Quando a gente conversa com os moradores aqui de Campinas, de outras cidades, e todo mundo está falando de política. Em qualquer roda hoje que você vai, em qualquer almoço, todo mundo fala de política. E aí você pergunta, por que você, quem você vai votar e tal? E a conversa que a gente ouve é assim, ah, eu vou votar no Skaff porque eu estou cansado do PSDB. Então, eu acho que tem um pouco desse cansaço. Então, o Doria, porque o Doria e o Skaff, no perfil deles, eles são muito parecidos. São empresários, bem-sucedidos, com essa visão de privatização. São muito iguais, né? São muito iguais, eles não têm diferença. Não têm, não têm. Agora, o que eu acho que o Doria está apanhando é nessa questão do desgaste mesmo, Senna. Eu acho também. Eu acho que o Doria pegou muito mal para ele esse negócio de largar a prefeitura. E, além disso, no começo ele estava brigando lá com o Alckmin, se ele seria o candidato à presidência. Então, ficou meio esquisita a história. Então, eu acho que criou um pouco de ranço, eu acho. Eu acho que criou um pouco de ranço. E aí vem o Márcio Franço, o Márcio Franço relembrando isso o tempo todo. E aí eu acho que só poderia dar nisso. E acho que, na eventualidade desses dois irem, então, para o segundo turno, como a gente está imaginando aqui, cara, esse tal Doria vai ter que ralar, viu? Procurar outra coisa para fazer, talvez. Talvez ele vá precisar muito, muito do apoio do Alckmin. Agora, é o seguinte, o PT é sepultado no estado de São Paulo, hein? Sepultado. Embora, aí me perguntaram hoje, mas como que o senador é o Suplicy? Bom, Suplicy, né, gente? Suplicy é a marca, Suplicy, não é a marca, PT. Vambora. Vambora. Pessoal, precisamos ir embora, acabou o tempo. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.